Olá pessoal, bem-vindo ao canal Elétrica Rocha Estou aqui no Orquidário de Santos Lugar muito bonito Vou gravar pra vocês lá Como é que é lá dentro Espero que gostem do passeio Um lugar muito bonito, muito verde Muito bom o passeio com a família Um abraço a todos Bonito lugar, né? Uhum Caca, caca, caca Vou filmar um pouco a capivara aqui Boa noite Boa noite Tudo bom? Uhum Obrigado, irmão Olha, põe uma capivara Eu filmei ela Eu filmei ela, irmão E as orquídeas A capivara E as orquídeas Plantação de orquídeas Hum, dá pra ver bem de perto Sai de cima, irmão Bastante, ó Bastante, ó As plantelinhas aqui, ó Passeio aqui no outro municipal De Santos Orquidário As plantas Que linda A capivara ali, ó Fica solta, tá vendo? Vem, amor? Vamos ali Vamos ali Muito verde Bastante verde Olha Que lindo É porque tá com a máscara, né? Assim fica legal, né? É Só que mais organizado E assim Menor, né? Aham Assim, muito grande É, tá bem na janela aqui, ó Fica legal Tem um monte de tipo de planta, né? Uhum Cachorro do mato, ó Olha, Labiel Cachorro do mato Eita, aí, fica dando volta, ó Uhum Deixa eu dar um monte É silvestre, não pode ser Deixa eu pegar o macaquinho só tem um sábio lá pessoal lugar muito legal muito verde ó tem um canalzinho de água e esses bichinhos aqui acho que é o viadinho aqui viado catingueiro é muito bom o passeio muito legal não tem aglomeração tô com máscara aqui que bacana é divertido engraçadinho né agora eu correu lá não foi o barulheiro dos pássaros aqui não tem nada né mas cadê ele ele tá escondido aí né e vamos lá rapaz aqui ó aqui 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 ó aqui é o seu hábito é noturno de noite mas quem é que vai ver de noite né oi mas foi tão difícil agora parece que só tem um deles de cada e eles ficam sozinhos é então tá bem deserto né ó as barulheiras deles aqui é o sanitário tá cansado vamos ver ali os barulhentos e aí é o barulhentos 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 o barulhentos raracanider turuquitã maracanã Deixa eu ver aí. Deixa eu ver aqui. Aqui, orquidário, parque, zoo botânico. Aqui é o mapa das coisas que tem, os nomes. Aqui é o mapa das coisas que tem, os nomes, 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 os nomes. Tá fechado? Vê aí. Aqui é o mapa das coisas que tem, os nomes, 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 os nomes. oi prima daqui, é caga do biel aqui tem na água ali também não pai, essas aqui estão do tamanho dela tá fechada ali, não dá pra ver não, vamos ver aquela outra parte ali tá fechado lá dentro, você tá com dor do lado, talvez tá fofo tá fofo? então não é coisa muito rápida não, não anda tá? tá caralho a biel olha ele lá biel legal né? tem outro lá né? lugar muito bacana aqui ó, as plantinhas aqui bonita ó o pai já gravou tudo que tinha que gravar eu posso ir na frente que eu sei onde é pode ir pode ir amor tá falando pra abraçar essa árvore tá aqui? não tá aqui vai ser a pobreza? não deixa quieto, vamos vai abraçar? vem biel, se não vai ficar mosquita amor troca, pega onde a gente tá? tem alguma quarta por aqui? ó a gente tá aqui pai ano 13 né? então a gente tem que ir pra lá vamos 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 pro 15 também deixa eu filmar aqui não passa na frente não tá? vem vem oi oi ali, tá ali ó é vamos arrumar um pouco ali o parquinho né não tem ninguém aqui agora tem um monte de criança sim é bem grande o parque ó muito grande tem ali um parquinho ó aqui ó labirinto um labirinto um labirinto muito legal e tem aqui o o brinquedo brinquedinho aqui o banheiro ali ó tem tudo aqui e acaré? não não e as tatarguinhas ficam ali juntas né? é e jacaré e jacaré muito legal que legal é deixa isso ali melhor tá É isso aí pessoal, espero ter gostado aí do passeio no Orquidário de Santos, agradeço a todos os inscritos pelo apoio de sempre, obrigado quem estiver chegando por agora.